Ah, e aí você se formou em teologia. Certo. Aí, e depois? Eu me formei em teologia, depois emendei uma especialização em economia, estudei economia lá com o pessoal do... Pode falar aqui? No Mises? É, com o pessoal do Mises lá. Como é que você conheceu? Uma turma muito boa. Cara, e esse é um detalhe, outro detalhe curioso. Eu conheci o Mises através de uma postagem sua. Ah, é? É. Ah, vocês estão me devendo mais essa, vocês estão me devendo mais isso aqui, ó. Aí, que eu já gostava... Quando eu estudei teologia, eu fui... Minha inclinação é filosofia. Tanto que meu TCC foi na área de filosofia, né? Eu falei sobre o problema do mal em Agostinho Maqui, que é um filósofo australiano, e Alvin Plantinga, né? Então, eu fiz essa abordagem tripla a respeito do problema do mal. Então, eu sempre fui ligado à filosofia. Então, sempre curtido o círculo de Viena ali e tal, a escola de Viena, a escola austríaca, mas não nessa vertente de economia. Da economia. E aí, eu acho que numa postagem, a gente estava começando o Instituto Mises no Brasil, alguma coisa assim. Aí, eu vi uma postagem sua, acho que tinha acabado alguma reunião, alguma coisa assim com o Hélio e tal. E aí, eu fui procurar, falei, cara, que legal, eles estavam abrindo para a primeira posta, porque eu sou da primeira turma. Você é da primeira turma. Respeitem, hein, gente? Eu sou da primeira turma. Essa primeira turma tem umas figuras esquisitas. É, é, é. Vamos deixar no gelo. Vamos deixar no gelo essa aí, mas a primeira turma foi bem bizarra. A primeira turma foi um negócio assim. Não, gente boa. Tem muita, muita gente boa. A pessoa da primeira turma, muita gente boa. Muitos dos amigos da primeira turma somos amigos até hoje. Algumas pessoas até, inclusive, uma delas, a Mari, que foi uma das responsáveis aí. Ela era da primeira turma e também trabalhava para o Mises e hoje até tem colaborado com a gente na Editora Quitanda, né? Ah, que legal. Falar um pouco sobre isso, talvez, lá na frente. Talvez não. Vamos. Já, já, já. Mas aí, eu fui fazer economia, pessoal, do Mises. Aí, na sequência, emendei para o mestrado na USP, que foi um negócio engraçado. Eu passei para o mestrado na USP, passei da... Fiz a prova e tal, aí eu fui reprovado na entrevista. Porque... Porque na entrevista, eu tenho até a resposta hoje, porque a resposta da entrevista era eu não me qualificava como um dissente para o programa de filosofia na USP. Aí, isso colocou um balde de água fria, assim, em mim. Eu falei, cara, será? Tipo, fiz a prova de inglês, estudo, a dissertativa, tudo certo. E aí, na entrevista, aí eu falei, tá, beleza. Aí, fui fazer na PUC. Aí, na PUC, passei. Inclusive, fui orientando do professor Mário Porta. Mas aí, fui tentando bolsa também. Eu não consegui bolsa logo de cara. E aí, eu estudei seis meses e não saí a bolsa e a mensalidade da PUC é... Caríssima. É caríssima. Aí, desisti. Aí, conversei com o professor Porta. Cara, tenta de novo. Aí, tentei de novo. Aí, passei novamente, mas não saí a bolsa. Então, tipo, eu testei mestrado em filosofia três vezes, né? Aí, passei três vezes, mas também as três vezes eu não dei sequência. Aí, fiquei frustrado, porque eu tinha aquela paixão por filosofia, né? Há dez anos atrás, meu maior sonho era ser um catedrático de filosofia. Então, tipo, Li, Platão, enfim, Sócrates, muito influenciado também pelo Jonas Madureira, que é um grande amigo em comum que a gente tem, né? Abraço ao Jonas. Abraço ao Jonas. Foi meu orientador também de TCC na faculdade. E aí, eu fiquei nessa decepção gigantesca. E, enfim, resolvi esquecer um pouco. Você não sabe por que a USP te recusou na entrevista? Não, a resposta é que eu não me encaixava. O que que eu não me encaixava, né? É, eu tenho até esse e-mail, assim, a resposta é que eu não me encaixava. Eu, na verdade, reivindiquei, né? Puxa, por quê e tal? Que eu não me encaixava. Não tinha os critérios. A resposta era, eu não tinha os critérios exigidos para um dissente do programa de filosofia. E tá, beleza. Foi isso, né? Então, larguei para lá a filosofia. Ficou apenas do sonho. Continuo estudando filosofia. Mas, em 2021... Não, 2020, no auge da pandemia, aí eu me matriculei no programa de mestrado também do Mackenzie. Aí, já muito motivado pela minha carreira de empreendedor na área de literatura, na área editorial. E aí, eu fui fazer o mestrado em arte e cultura. Arte, Educação e Cultura, no Mackenzie. E aí, eu tô terminando o mestrado. Ah, você tá lá agora. Tô lá agora. Esse daí, eu passei. E consegui bolsa. Viu só? Você precisa dizer, reclama dos crentes, olha aí, ó. Tentou na PUC, não conseguiu bolsa. Tentou na USP, ah, você não pode porque você não tem os requisitos. Aí, vai lá no Mackenzão, ainda consegue uma bolsa, tá fazendo lá na manteiga. E eu tenho certeza que tá fazendo com excelência, certo? Então, quer dizer... Com certeza. Não tá aqui pra brincadeira, né? Com certeza, com certeza. E como é que tá lá o mestrado? Cara, tá indo, vou finalizar agora esse ano. Qual é o tema? Eu tô pesquisando sobre afrofuturismo. Ah, é? É, tô pesquisando... Você precisa conversar com o Alê, pô. Alê Santos é o cara pra você conversar. Isso, isso. Inclusive, eu ganhei o livro do Alê pelo pessoal da Harper, né? Que são grandes amigos meus ali, que me ofereceram. E aí, eu realmente queria bater um papo com o Alê. Já que você tem o contato, aí depois conecta a gente. Sabe onde ele tá? Ele tá lá em São Luís, no Maranhão, no Manaus. Ele tá lá pra cima lá também. Se ele voltou, ele foi. Ele tá morando lá. Mas ele vem pra cá com uma certa frequência. Vamos marcar esse café. Então, eu tô escrevendo sobre afrofuturismo, sobre design como identidade do negro afrodiaspórico. Então, eu tô escrevendo sobre isso. Comecei ali com literatura. Quando a gente estuda mestrado, até mesmo doutorado, a gente fala que são os graus da humilhação. Porque você vem com uma ideia na cabeça, o orientador fala. Não, vai lá, pesquise sobre isso. Eu tava pesquisando sobre design do livro. Principalmente voltado pra Angola, pra realidade da lusofonia africana. E aí, meu orientador, não, afrofuturismo. Porque também não tinha muito material sobre design do livro, né? E aí, eu tô pesquisando sobre afrofuturismo. Muito bem, muito legal. Tchau.